Carnaval de Caicó, somos todos os carnavales. Que saudade de Taitán viu, e o Jogamá, o Tio que já viu. Carnaval de Caicó, somos todos os carnavales. 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 Eu quero ouvir, eu pego em pé, ou vou ouvir Não chamar, vai abraçar, vai abraçar, não quero abraçar, não quero abraçar, não quero abraçar Eu quero ouvir, eu quero ouvir, me afetar, me afetar, tudo isso socializar O que é isso? 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 O que é isso?